LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Eu vou, eu vou, pra casa do meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador As vezes que eu faltava, me esperava lá no rio, para mim ela tudo guardava O que mais eu gostaria, nunca ela me fez questão de me dar tudo o que eu quero E não me deixa na mão, alçar-me com ela, eu espero, falei, é final de semana Eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Em frente tem belas praias, bem no lado se banhando Pra quem quer cair na gandaia, quem não quer, fica olhando Naqueles corpos bonitos, chega só pra arrepiar Vem logo o fim de semana, estou louco pra lá chegar Eu falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador Falei, é final de semana, eu vou passar com o meu amor, mora lá em Figuezia, filha do governador